Oi gente, tudo bem com vocês? Eu voltei aqui hoje em mais um vídeo pra mostrar um pouquinho pra vocês mais lugares pra se conhecer e se visitar aqui na cidade de Uberlândia o vídeo que eu gravei aqui do canal com a parte 1 deu bastante engajamento de vocês, comentários então eu resolvi voltar aqui com essa parte 2 pra mostrar mais lugares interessantes pra vocês aproveitando que hoje também é o meu aniversário é uma data que eu gosto muito eu tirei um dia aí pra mim pra poder curtir o dia, pra poder aproveitar então, nada melhor que começar aqui no Parque do Sabiá fazendo uma caminhada que é um lugar que eu já mostrei pra vocês aqui na parte 1 e eu voltei aqui agora pra fazer uma caminhada pra curtir um pouco essa manhã e vou levar vocês comigo pra todos os lugares que eu vou aproveitar no dia de hoje e aí, vamos nessa? e aí 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 depois de ter feito aí uma caminhada no parque eu fui em casa me arrumei e agora a gente tá saindo aqui pra almoçar no restaurante que parece ser super em contato com a natureza eu vou mostrar um pouquinho lá pra vocês também e aí e aí Música Música Gente, então nós gostamos demais aqui desse restaurante É um lugar muito aconchegante E aqui no fundo aqui tem o Rio Barabinha Que é um rio que corta aqui a cidade de Berlândia E é muito bacana, recomendo vocês virem aqui Vou colocar aqui os preços que ficou o nosso almoço Ambiente muito agradável, aconchegante e comida deliciosa Fica a dica aí pra vocês Música 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 Continuando aí as comemorações do meu aniversário Estamos chegando no próximo destino Que a gente vai visitar aqui na cidade de Berlândia hoje Que é o Strike Boliche Bar O Strike ele funcionava lá na unidade do Center Shopping Mas ele fechou, agora ele abriu uma unidade aqui no bairro Martins E nós viemos pra conhecer essa estrutura nova E mostrar, é claro, tudo aqui pra vocês Música 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 Gente, não é manipulação, tá? A Vanessa é uma excelente jogadora, só que incrivelmente nos momentos que eu fui filmar ela quase fez strife E eu sempre ganho do Jean Ah, quase sempre, né? Música Música Vamos descobrir, vamos tirar aí o tema A Argentina tá ganhando mesmo, gente Olha só Quase Música 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 Legenda Adriana Zanotto